A partir da nossa última Constituição, o município passa a ser entendido como um ente federativo. Na Constituição de 91, a nossa primeira republicana, o município não era, de fato, um ente federativo. A importância recaía nos estados e havia, então, toda uma costura política onde os municípios eram chamados a cooperar. Eram esses coronéis potentados locais que ocupavam as municipalidades, o que seriam para nós as prefeituras. E, a partir das prefeituras, começavam a nomear agentes públicos. E esses agentes públicos, que também eram nomeados pelos governadores, e aí, obviamente, era uma costura política coronéis, líderes locais e governadores, líderes das oligarquias estaduais, era uma costura política onde havia o controle, por exemplo, das escolas, havia o controle da polícia, havia o controle do judiciário, havia o controle mínimo desses agentes municipais, e, obviamente, o controle eleitoral. Então, a partir das eleições, esses coronéis, numa troca política com os governadores, encaminhavam aqueles eleitos, conforme o desejo do governador, e o governador, por sua vez, negociava com o presidente. Então, essa construção, conhecida como política dos governadores, ou política dos estados, ela foi uma alternativa aos silêncios constitucionais.